João Lucas fora do Flamengo por lesão. E agora o que nós vamos fazer? Anúncio do terceiro uniforme do Flamengo acontece hoje. E vamos falar também da ausência da torcida. Será que isso impacta? Esses são os nossos temas e você é o nosso convidado para esse bate-papo. Vamos lá! TORCEDOR RUBRO NEGRO É claro! Então vamos com tudo para mais uma rapidinha. Depois de uma semana agitada, depois de um jogo contra o Grêmio que o Flamengo empata. Agora seguimos na preparação para o jogo contra o Botafogo no domingo às 11 horas da manhã. Mas temos outros temas para acertar com vocês aqui. Então vamos trazer algumas coisas como, por exemplo, uma dúvida que me pintou até mesmo lendo uma das notícias que circulou pela internet. que foi o Felipe Luiz que disse o seguinte A saudade da torcida cada vez mais aumenta e não é a mesma coisa jogar sem eles. Mas é uma coisa que fica muito marcada. Não só eu, mas todos os jogadores. A gente sente muita saudade. Para quem não lembra, o último jogo com torcida do Flamengo foi na vitória por 3x0 contra o Barcelona de Guayaquil na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes da paralisação total. Depois disso, eu acho que ainda tivemos um jogo contra a Portuguesa da Ilha. Mas já foi um jogo com portões fechados. Então, o último jogo com torcida foi em março. E faz muito tempo. Dia 11 de março. E aí me pintou uma dúvida. Eu queria saber até a opinião de vocês. A gente até levantou esse debate em algumas lives, principalmente de pós-jogo. O quanto a ausência da torcida pode impactar nesse momento a equipe do Flamengo. A gente viu que em diversos momentos a torcida foi cada vez mais o 12º jogador no passado. E em 2019 não foi diferente. Muitos jogos ali foram definidos no detalhe. E esse detalhe se chama Nação Rubro Negra. Então, eu queria saber de você aí que está acompanhando a nossa rapidinha aí. De manhã, de tarde, almoçando. Não sei como é que está a sua situação, o horário. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que tem um grande impacto? Óbvio que não um único. Mas há um grande impacto nessa ausência da torcida? Porque se a gente for parar para pensar, todos os times estão jogando sem torcida. É alguma coisa que fica meio igualitária. Mas será que no caso do Flamengo isso fica um pouco mais evidente e os jogadores podem sentir isso de uma forma mais agravante? Queria saber a sua opinião. Uma dúvida que me pintou. Eu acho que também é importante saber a sua opinião para a gente gerar um bom debate sobre isso. Continuando aqui, a gente vai falar sobre lançamento. O Flamengo anunciou ontem o lançamento do seu terceiro uniforme. Uniforme que eu, confesso, achei espetacular. E aí vou colocar na tela para vocês aí poderem ver. Essa é a imagem do terceiro uniforme. O Willian Arão posando aí para a foto. Finalmente usaram um modelo aí que pelo menos fica mais a feição do que a realidade do povo. Brincadeiras à parte. Mas particularmente achei muito, mas muito legal. Eu gosto desses mantos diferentes. Acho que depois do rubro negro, o que eu mais tenho é terceiro manto. Porque eu acho que é uma coisa meio que marcante. Não é algo corriqueiro, eu diria. O rubro negro, apesar de lindíssimo, é uma coisa que todo ano só varia o estilo. Mas as cores dificilmente mudam. Então a blusa amarela, a blusa azul, que ficou um pouco meio esquisito por fugir totalmente do Flamengo. Teve uma adesão bem bacana. Mas essa, nas cores rubro-negras, só que num formato um pouco diferente, me chamou muita atenção. E para quem não sabe, apesar de ter sido anunciado ontem, está chegando nas lojas hoje. Então as lojas do Flamengo aí estão recebendo as camisas hoje. Você já pode correr para garantir a sua. Eu, daqui a pouquinho, só vou esperar o shopping abrir. O shopping mudou um pouquinho o horário. Daqui a pouquinho eu vou esperar o shopping abrir. Vou com a Gabriela lá, vou comprar uma para mim e uma para ela. Porque assim, às vezes a gente está até apertado financeiramente. Mas adianta. Lançou um manto, a gente pode estar puto com o time. Você vai lá e compra. Por quê? Porque você que está bem vestido, você que está com a autoestima lá em cima. Ainda mais um manto tão bonito quanto esse. Então, se você está querendo comprar, você pode, a partir de hoje, já adquirir que está chegando nas lojas. E aí, para quem mora em Campo Grande, sabe que eu moro em Campo Grande, no Rio de Janeiro, qualquer coisa, é só me procurar pelo WhatsApp ou até mesmo pelas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês. Me procura lá, que eu conheço alguns vendedores nas lojas próximas. E aí, se você quiser, eu já posso desenrolar ali para ver se já deixa guardado um manto para você. Porque a gente sabe que a procura sempre é muito grande. Então, para você não perder, pode ser uma boa alternativa. Então, só me procurar que a gente desenrola isso aí, beleza? E, para fechar, acho que o assunto mais importante é que João Lucas sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Grêmio e está fora dos próximos jogos do Flamengo. Está em recuperação, vai partir para fazer uma transição até trabalhar com bola novamente. E aí entra o grande dilema. O que Domenech Torren deve fazer para essa próxima partida? Matheusinho é a única chave que temos ali para fazer a função sem que a gente tenha que improvisar com Rodrigo Caio, Willi Arão, Renê, como foi feito contra o Grêmio. Eu queria saber muito a sua opinião quanto a isso, porque eu sou extremamente contrário a improvisos, principalmente quando você tem um elenco tão abundante. A gente perde o Rafinha, contrata o Isla, que ainda não chegou, vai ter que ser inscrito, vai ter todos aqueles procedimentos padrões até ele poder estrear no Flamengo. Mas, particularmente, por mais que o Botafogo até tenha tido uma boa partida na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, tenha vencido, mostrou até uma imposição de jogo, eu pude ver alguns trechos. Mas eu acho que se o Matheusinho está no banco de reserva, se o Matheusinho está no Flamengo, por ser um menino da base, a gente vai ter uma mão um pouco mais leve com ele, pelo menos da minha parte, uma mão um pouco mais leve. Da mesma forma que foi contra o João Lucas, contra o Coritiba, a gente ia fazer uma avaliação bem mais leve com ele. Porque a gente sabe, é um jogador que já não atua há um tempo, é um jogador que está vindo de um banco já... Há quanto tempo não atua profissionalmente, principalmente com essa equipe, é um jogador jovem. Então, assim, particularmente, eu acho que para esse jogo contra o Botafogo no fim de semana, eu iria de Matheusinho. Acho que seria até uma invenção muito grande querer improvisar, porque você acaba meio que matando um dos lados, ofensivamente falando. Então, eu acho que seria importante dar uma oportunidade para o Matheusinho, mostrar o valor, falar assim, moleque, essa é a tua oportunidade, vai lá e faz. No passado, a gente teve que rodar vários laterais até chegar no Jorge e ele assumir a titularidade. Por que o Matheusinho não pode fazer isso? Por que ele não entra, surpreende e se torna a primeira opção depois do Isla? Eu acho que essa é a hora, aproveitar que o time está todo em transição junto também, vai ver o Matheusinho, pode ser uma mudança nessa chave do time, uma outra alternativa para uma metodologia de jogo, para a função que ele vai desempenhar, a forma que ele vai desempenhar o seu jogo. Então, eu iria de Matheusinho contra o Botafogo no fim de semana, mas eu também quero saber a sua opinião. O que você faria para a lateral direita do Flamengo no domingo, às 11 horas da manhã, no clássico carioca de Flamengo e Botafogo? Então, comenta todos esses temas que a gente debateu aqui, que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa rapidinha. Lembrar sempre de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Tamo junto, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho